São aqui. Pessoal, muito boa noite a todas e todos. É com muito prazer que nós voltamos, então, e fazemos a nossa última, mas não menos importante, palestra do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. A palestra que vai falar um pouquinho sobre a acessibilidade no Carnaval de São Paulo. Então, já estava comentando aqui com a Lívia que nós optamos por encerrar o nosso seminário em alto astral, falando de Carnaval, para que nós possamos ficar um pouco mais leves, né, nesse momento que está sendo tão difícil. Então, ao longo dessa semana, a gente discutiu várias temáticas dentro da acessibilidade cultural e não podíamos deixar de falar desse importante trabalho que a Lívia e o pessoal dela vêm desenvolvendo no Carnaval, acessibilizando essa parte tão importante da nossa cultura brasileira, né. Então, para falar conosco, para proferir a nossa última palestra, a nossa convidada super especial, grande referência para todos nós, a Lívia Mota. A Lívia é audiodescritora e formadora de audiodescritores desde 2004, mestrado e doutorado em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC de São Paulo. Desde então, ela vem implementando audiodescrição em todos os tipos de espetáculos, produtos audiovisuais, além de eventos religiosos, acadêmicos e sociais. Já publicou dois livros sobre o tema, audiodescrição, transformando imagens e palavras, e audiodescrição na escola, abrindo caminhos para a leitura de mundo. Coordena a ver com palavras, audiodescrição. Então, antes de passar a palavra para a professora Lívia, acredito que todos e todas que estão conosco aqui já me conhecem, já estão praticamente íntimos de mim, do tanto que nos vimos a semana toda, mas para aqueles que estão chegando agora, então, meu nome é Desi Renobre, eu sou terapeuta ocupacional, sou professora do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de Pelotas, sou colaboradora da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Rede de Museus da UFPEL, e coordenadora do nosso seminário. Então, passo a palavra agora para a professora Lívia. Lívia, desde já, muito obrigada por estarem conosco. Boa noite. Boa noite, Desirê, boa noite a todos os participantes desse Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural, que tem sido tão importante, discutindo temas tão relevantes como nós estávamos conversando aqui antes do início, Desirê, tem sido tão, assim, um bálsamo para nós nessa fase tão difícil que a gente está vivendo, né? Então, para mim é um grande prazer participar desse evento, eu agradeço a você pelo convite, por essa oportunidade de participar, e ter essa missão, né, de finalizar, né, essas palestras por profissionais tão engajados, que discutiram com tanta propriedade, né? Muito bem. E eu fiquei também muito impressionada de perceber o interesse de tantas pessoas ligadas aqui à acessibilidade, amigos queridos que eu estou vendo aqui virtualmente, estou encontrando aqui virtualmente, pessoas extremamente engajadas no tema acessibilidade. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. E, muito bem, então, primeira coisa, como é já praxe, né, descrever, a palestrante vai se descrever. Eu sou, tenho a pele bem clara, soloura, tenho os cabelos mexados na altura dos ombros, hoje eles estão um pouco, tentando, assim, um pouco mais anelados, né? Tenho olhos verdes e uso óculos de armação bege, estou usando uma blusa de gola rolê preta e um casaco bege também. Ao meu lado está a Clarissa, a Clarissa é intérprete de língua de sinais, a Clarissa tem pele clara, os cabelos pretos curtos, penteados para trás, ela usa óculos e está vestindo uma blusa de moletom azul marinho. E, aqui na parte de baixo da nossa tela, tem a projeção do slide do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Esse slide tem o fundo branco e ele é ilustrado por uma grande onda azul no meio, onde está a minha foto, a foto da palestrante no canto inferior esquerdo, o título da palestra, que é Acessibilidade no Carnaval de São Paulo, né? E na parte superior, o título do seminário, e no canto superior direito, tem a logomarca do seminário, que é composta por um desenho estilizado de uma pessoa com os braços abertos, braços e pernas abertos, dentro de um círculo. E na base do slide, nós temos as logomarcas dos realizadores e dos apoiadores. Bom, já falei do meu sinal, meu sinal que eu tenho muito orgulho dele, esse L, esse L, vira para baixo, se transforma num headset e eu falo a palavra blá, blá, blá. Sem som, hein? Muito bem. Então, eu vou compartilhar com vocês essa experiência, esse trabalho fantástico que foi a audiodescrição do Carnaval de São Paulo, né? Nós já fizemos pela segunda vez esse ano de 2020. Em 2019, nós estreamos do Carnaval de São Paulo numa parceria com a querida Marisa Preti, das Meninas dos Olhos, que já trazia para esse contexto, no ano passado, já trazia toda a sua experiência, o que foi muito relevante para o nosso, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Ela já havia feito com a sua empresa, as Meninas dos Olhos, os dois carnavais nos anos anteriores, né? Então, já trazia toda essa experiência, né? Muito bem. Então, eu vou também definir esse recurso, a audiodescrição, porque eu percebi no outro dia, aqui nos comentários dos participantes, alguém perguntando, o que é a audiodescrição? Então, muitos aqui já sabem, estão cansados de ouvir falar nesse termo, mas eu vou voltar a definir o que é a audiodescrição. É um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia muito o entendimento das pessoas com deficiência visual em eventos, espetáculos, produtos audiovisuais, por meio de informação sonora, né? Em um desfile de carnaval, o que a gente vai descrever? Nós vamos descrever o local, as fantasias, as alas, o desenrolar do desfile, a evolução do mestre Sala e da porta-bandeira, as alegorias, os destaques, a comissão de frente, né? E nós vamos descrever tudo isso e vamos também dar o significado do enredo, contextualizando cada ala, cada fantasia, com, então, o significado desse enredo, certo? Muito bem. Então, o carnaval é um evento extremamente vibrante, intenso, extremamente complexo, pelo número de diferentes fantasias, alegorias, luzes, cores, adereços, e tal qual um espetáculo, um musical, uma ópera, uma peça teatral, né? Exige do áudio do escritor uma intensa preparação, um mergulho nesse novo gênero, né? Um mergulho, um conhecimento específico para, então, elaborarmos o roteiro. E eu digo que cada escola é um espetáculo, é como se fosse um espetáculo, e um espetáculo com toda a complexidade, né? Embora o desfile tenha duração de 55 a 60 minutos, é como se fosse um grande espetáculo de mais de duas horas de duração, e eu digo pela intensidade de todo o estudo, de toda a preparação para a gente, então, chegar a essa elaboração de roteiro, né? Certamente foi uma experiência inesquecível, um trabalho feito a muitas mãos, e essa audiodescrição, essa acessibilidade no Carnaval de São Paulo está dentro do projeto de acessibilidade para o Carnaval da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Junto com a audiodescrição, também teve a interpretação em libras do sambas em redo, né? Então, foi gravada essa interpretação, e era transmitida, projetada, em telões no sambódromo, né? Muito bem. Então, eu vou falar mais especificamente do Carnaval de 2020, que é o mais recente, né? Então, nós fizemos a audiodescrição do desfile das escolas de samba do grupo especial, divididas em dois dias, são 14 escolas, então, sete escolas num dia, sete escolas no outro dia. E, além disso, nós também fizemos a audiodescrição do desfile das campeãs. Há cinco campeãs do grupo especial, as duas campeãs do grupo de acesso, que passam, então, para o grupo especial, e a campeã do grupo de acesso 2, que passa para o grupo de acesso. Então, no desfile das campeãs, ao invés de sete escolas, né, que nós fizemos no desfile, nós fizemos oito escolas. Há cinco campeãs e mais uma do grupo de acesso e duas do grupo de acesso, duas do grupo de acesso e uma do grupo de acesso 2. Muito bem. A equipe Ver com Palavras, nesse ano de 2020, ela foi composta por sete audiodescritores, um consultor, um fotógrafo e uma pessoa que fez o suporte. Então, os audiodescritores, Andréa Paiva, César Tunas, Lívia Mota, Márcia Gonçalves, Rosângela Fávaro, Teodora Ribeiro e Wagner Caruso. O consultor Laércio Santana, que também já tinha participado em 2019, e o suporte da Marina Gouveia. E também tivemos a presença do nosso fotógrafo, o Raoni Reis. Muito bem. Então, eu vou dividir a minha fala em três partes. Eu vou primeiro abordar o antes, então, todo esse período preparatório desse grande evento. Depois, eu vou falar sobre o durante, e nessa parte, eu vou exibir um vídeo que foi feito pelo Raoni Reis, sobre o desfile, a audiodescrição do desfile das escolas de samba, de samba do Grupo Especial de São Paulo de 2020. E a terceira parte é o pós-evento, o que nós fizemos, certo? Muito bem. Então, vou tomar um golinho de água aqui. Estamos com 58 usuários aqui na plataforma, e depois vou ver no Facebook também, a presença dos amigos no Facebook. Muito bem. Então, como preparação do evento, o que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos para preparar esse grande evento foi uma reunião. Uma reunião em casa, com bolo cheio de confetes, preparado pela Rosângela Fávaro, que já chegou na reunião de máscara, um alvo astral de todos os participantes. E aí, nessa reunião, nós discutimos o planejamento da elaboração dos roteiros, da divisão dos audiodescritores por escola, quem faria o contato com as pessoas, os dirigentes das escolas, os coreógrafos. Então, nós fizemos essa reunião para discutir, também, separar os audiodescritores em duplas. Quem vai ficar responsável por cada escola, por entrar em contato, como serão divididas as tarefas de cada dupla. Nós fizemos também, até quando nós começamos esse planejamento, a Marisa Preti, das Meninas dos Olhos, também ia participar do Carnaval de 2020, mas ela acabou tendo um problema de saúde e teve que deixar, então, o grupo. Mas nós fizemos, inicialmente, também uma reunião, lá na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com o secretário Cid Torquato, e outras pessoas, como o Alessandro Freitas, para decidir e pedir a ajuda da secretaria para nos fornecer contato com as escolas, mediar esse contato com as escolas, e também resolver os detalhes da transmissão pelo Facebook. Porque o Carnaval, nós fazemos o Carnaval no sambódromo, no camarote da cidade, no sambódromo de São Paulo. E aí, algumas pessoas com deficiência visual têm acesso ao sambódromo, a esse camarote da cidade, por meio de convites que são feitos pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Mas o grande número de pessoas que são atingidas, que podem se beneficiar desse recurso de acessibilidade, está mesmo no Facebook. Então, foi feita a transmissão pelo Facebook desde 2018, e isso já aconteceu, e muitas pessoas, então, puderam acompanhar, do Brasil inteiro, puderam acompanhar a transmissão do Carnaval pelo Facebook. Eu gostaria de fazer um parêntese aí, para falar sobre como seria a acessibilidade que pudessem atingir a todo o sambódromo. nós temos uma restrição com relação a esse aspecto, de estar presente em todo o sambódromo, ou seja, a pessoa com deficiência visual poderia comprar o seu ingresso para o sambódromo, escolher o lugar onde pudesse ficar. Entretanto, a gente tem uma limitação com relação ao próprio equipamento de audiodescrição, que não nos permite fazer uma transmissão para todo o sambódromo. Por quê? Porque nós estamos transmitindo aquilo que está passando na frente da cabine de audiodescrição. Se uma pessoa com deficiência visual está em outro setor, certamente ela vai estar vendo outra coisa, outra parte da escola, que está outra ala, outro carro alegórico. Então, isso não... Por enquanto, ainda não tivemos uma solução para ampliar esse recurso de acessibilidade que pudesse atingir ao sambódromo como um todo. O que pensamos, talvez fosse a instalação de várias cabines ou que as pessoas com deficiência pudessem ficar em uma determinada sessão que contemplasse lugares mais baratos, intermediários e mais caros, para que ela pudesse escolher. Mas, no momento, em todos esses anos que já teve a acessibilidade no Carnaval, foi localizando as pessoas com deficiência a cabine de audiodescrição dentro do camarote da cidade. Certo? Muito bem. Então, nós fizemos essa reunião em casa e na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para discutir todas essas questões de transmissão, de convites, como isso ia ser feito. Nós já tínhamos a experiência do ano anterior e já tivemos, então, que fazer uma atualização desses materiais. Certo? Porque nós preparamos as notas introdutórias de cada escola de samba e essas notas introdutórias são gravadas, né? Essas notas introdutórias, elas contêm... Deixa eu localizar aqui... só para ver, para mostrar aqui para vocês exatamente o que tem nas notas introdutórias. Preparação. Nas notas introdutórias, nós temos a classificação de cada escola no ano anterior, nós temos uma audiodescrição do brasão da escola, um breve histórico, o enredo e o samba-enredo, ele ficava durante toda a gravação das notas introdutórias. Então, antes da entrada de cada escola, essa gravação era ouvida tanto pelas pessoas que estavam presentes no sambódromo como as pessoas que estavam assistindo pelo Facebook. Então, nós fizemos nesse período introdutório, nesse período preparatório, nós fizemos a atualização das notas introdutórias de cada escola, nós fizemos o contato com as escolas para marcar a ida aos barracões, a ida aos ensaios no sambódromo, a conversa com os carnavalescos, com os coreógrafos, com componentes da escola de samba. Então, como nós tínhamos uma equipe grande, nós nos dividimos para fazer isso. E devo enfatizar também que o acesso aos materiais de cada escola é uma tarefa bastante árdua, porque tem toda essa parte de confidencialidade. Nós tivemos, sim, acesso às pastas que foram entregues para a imprensa, para os jurados, mas isso foi feito assim, quase perto do carnaval. Então, antes disso, a gente já tinha que ir buscando informações para a gente ir tendo material para a elaboração de nosso roteiro, de nossos roteiros de audiodescrição. Muito bem. Enquanto isso, nós também tínhamos um grupo de discussão no WhatsApp, e nós íamos compartilhando os contatos, os materiais que íamos recebendo, os repertórios que já tinham sido elaborados no ano anterior. O que é um repertório? Então, a gente vai ter um repertório, por exemplo, dos orixás, dos símbolos religiosos que aparece esse ano, especialmente, apareceu em muitas escolas. Os orixás aparecem praticamente todas. as penas e plumas, como são as penas e plumas, como é que nós vamos descrever as passistas, as madrinhas de bateria, quais são os adjetivos que vamos utilizar, e tudo isso a gente ir atualizando e passando para o nosso consultor Laércio Santana, que tem também uma forma de trabalhar super integrada à equipe, é muito, interage muito bem com toda a equipe, com muito bom humor e profissionalismo. Então, aos poucos, nós fomos também nessa fase preparatória criando os modelos. Modelos do quê? De descrição de alas, de descrição de carros alegóricos, porque, minha gente, a informação é muito grande, é muita coisa, porque nós não vamos falar apenas o que a gente está vendo, mas a gente vai falar também a conexão, a ligação do que estamos vendo com o enredo. Essa ala significa o quê? Qual, e como ela se insere no roteiro, no enredo? Qual é essa parte? E esse carro alegórico com tantos elementos visuais, com tantas esculturas enormes, e o que significa isso? Não é só uma grande escultura de um homem de barbas, não, ele tem um nome, ele tem uma ligação com esse enredo, então, tudo isso é muito importante, então, nós fomos criando esses modelos de audiodescrição das alegorias, das alas, das fantasias, então, tudo isso foi sendo elaborado e passado sempre para o consultor. Nós tivemos esse ano de 2020 um mês para essa intensa preparação, né? E aí, nós também fomos, participamos dos ensaios no sambódromo, nas quadras, os contatos telefônicos, visita ao barracão do samba, né? Ao sambódromo, onde ficaram os carros alegóricos maravilhosos e eles terminam de ser montados lá no próprio pátio do sambódromo, né? Então, a gente foi antes para ver, fotografar e para ter todas essas informações visuais, tá certo? Eu acho que de preparação, eu acho que era isso, de elaboração de roteiro, até o momento de nós recebermos as pastas as pastas fizeram a nossa alegria, porque tinha todas as informações muito minuciosas das fantasias, das alegorias, da bateria, do número de componentes, então, quando a gente recebeu, a gente já estava com os roteiros em andamento, porque nós recebemos também alguns materiais fragmentados, né? Algumas partes de pasta, então, nós juntamos tudo e pudemos ter um roteiro completo. Muito bem, então, eu vou passar agora para vocês o vídeo, ele tem seis minutos, como é que está o meu tempo? Não, ainda tenho bastante tempo. Está tranquilo, o teu tempo, Lívia, pode passar. Então, tá bom, eu vou passar o vídeo. Só tem que desativar o microfone quando for passar. Certo, eu vou passar o vídeo, né, para vocês prestarem atenção no durante, né? Vocês podem me perguntar, Lívia, mas a equipe toda foi e ficou a noite inteira praticamente, sabe? Porque mesmo as pessoas que iam fazer, as duplas, que iam fazer a escola de samba, que iam se apresentar lá para as quatro horas da manhã, eles também chegaram antes, né? Para ir verificando, ir na concentração, para ver se estava faltando algum detalhe, registrar mais alguma coisa das alegorias. Então, praticamente, nós tivemos a presença de todos da equipe o tempo todo. E eu devo admitir que é uma experiência que fascina, que encanta, que surpreende, tanto é que a gente deixa transparecer isso, o nosso encantamento na narração que a gente faz, porque nós também somos espectadores e nós precisamos passar para as pessoas com deficiência visual esse deslumbramento que é um espetáculo maravilhoso. Quem não teve a experiência de ir ao sambódromo, tanto no Rio como em São Paulo, para assistir a um desfile de carnaval, precisa ter essa experiência. Viu? Muito bem. Então, vamos passar o vídeo agora. Muito bem. Agora que eu já estou bem craque aqui nesse ambiente, eu vou compartilhar um vídeo... Vou desligar o meu microfone. Espera lá. Ah... Tchau. 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 Então, pessoal, eu acho que o vídeo dá uma dimensão muito boa do trabalho no durante, né? Uma animação aí nesses tempos tão difíceis e sombrios que nós estamos vivendo. A gente pode matar saudades do carnaval, não é? Então, a equipe toda presente, Completando, complementando os roteiros Enquanto uma dupla estava na cabine A outra dupla que ia já fazer áudio Descrição da escola seguinte Complementava alguma coisa na concentração E foi muito legal a participação do nosso consultor Em 2019, o Laércio Santana foi e assistiu Assistiu o primeiro dia do desfile todinho E no dia seguinte ele ficou lá pelo Facebook Esse ano ele ficou direto no Facebook E ia nos dando todos os comentários Nós também seguíamos os comentários Mas ele já ia passando para o nosso WhatsApp Algum detalhe da narração Alguma informação que estava sendo pedida pelo Facebook Por exemplo, teve um espectador lá do Facebook Que falou, eu quero saber mais da tal rainha da bateria Mais detalhes aí da fantasia Do corpo monumental da rainha de bateria Então a gente ia complementando Então ele seguiu direto até de manhã E no segundo dia do desfile nós tivemos um problema Na transmissão pelo Facebook O que deu a pessoa que era responsável pelo Facebook Da secretaria era outra no segundo dia Então nós tivemos um pequeno problema na transmissão Aí choveram as reclamações ali no Facebook E o Laércio lá alertando a gente Olha, está assim, não está E uma coisa muito interessante também O papel do consultor Olha só como ele foi arrumando Ferramentas para tornar o nosso trabalho ainda mais especial Por exemplo, teve uma escola que ao sair Um dos carros enganchou numa árvore E acabou impedindo a entrada da próxima escola no horário Então a gente estava ali no camarote da cidade Sem ter essa informação Mas o nosso consultor estava ouvindo também a transmissão Pela rádio já nos adiantou Ou seja, quem estava ouvindo a audiodescrição Recebeu uma informação super privilegiada Não é? Então, mas uma coisa também que eu falo Da questão das pessoas que enxergam Que pegam o fone para assistir com a audiodescrição Ficam encantadas Porque quem falou que a gente que enxerga Está sabendo tudo o que está acontecendo A não ser que você tenha lido muito Sobre a escola, o enredo, toda a história Não é? Mas é difícil, né? Então a audiodescrição complementa muito Essa experiência estética Essa fruição de todo o conteúdo E é um trabalho apaixonante Apaixonante Muito bem Então Quanto tempo eu tenho ainda, Desirê? Ainda tem em torno de 10 minutinhos, Lívia Ótimo Porque eu já estou vindo Posso fazer, então, aproveitar Que tu me permitiste uma interrupçãozinha? Posso fazer só uma consideração? Pessoal, eu enviei o link errado do formulário para vocês, tá? Eu peço que, por favor, por gentileza Não alterem o nosso formulário Porque eu enviei o link com o formulário de edição Em vez de enviar o link fechado para vocês Por favor, peço encarecidamente que não alterem o formulário Vou enviar novamente o link aqui para vocês Lívia, desculpa Continua, por favor Então, eu estou vendo aqui já algumas perguntas Eu já vou aproveitar no durante Que eu estou falando do durante Já vou aproveitar Eu vi que a Vera perguntou Com relação aos equipamentos de audiodescrição Então, a gente usou uns fones Que tem uma espuma um pouquinho mais larga Com o objetivo de abafar um pouco mais o som Funcionaram muito bem Muito bem O equipamento foi ótimo Então, a gente tinha 50 fones 50 fones e receptores lá Muito bem A Eliana também está perguntando A questão da Se um mês Se não podia ser mais de um mês para a preparação Certamente, Eliana Mas a gente fica ali espremido Entre a efetiva contratação O início dos trabalhos A disponibilização dos materiais Então, um mês para nós Já foi um avanço Porque no carnaval anterior Que eu trabalhei junto com a Marisa Prete Das Meninas dos Olhos Nós tivemos 15 dias Então, foi uma loucura maior Mas a gente não pode Em hipótese alguma Fazer a audiodescrição De um espetáculo grandioso Como esse Complexo demais Sem ter uma efetiva preparação E elaboração de roteiros Porque senão fica muito superficial Não tenha sombra de dúvidas Muito bem Depois nós vamos para o pós-evento O que tem nesse pós-evento? Tem a elaboração dos relatórios Com os números Quantas pessoas compareceram Quantas pessoas assistiram pelo Facebook Os feedbacks das pessoas Que estiveram lá presencialmente Eu acho que vocês puderam ver Nesse vídeo Os feedbacks das pessoas O quanto a acessibilidade De um espetáculo como esse Importa E muito Eu me sinto parte Eu posso ver Eu posso conhecer Eu posso ter muito mais detalhes É um outro tipo de participação Aliás, eu queria mencionar aqui no vídeo A audiodescrição do César Tunas A interpretação em libras Do Carlos de Oliveira De Recife Maravilhoso Com toda a empolgação lá do samba As legendas LSE da Flávia Machado Eu quis fazer bem completo Principalmente porque eu queria exibir Aqui nesse Seminário Internacional De Acessibilidade Cultural Muito bem Então a gente recebeu Nós fizemos um formulário Para pedir o feedback das pessoas Tanto pelo Facebook Como Pelas pessoas que estavam presentes Lá no camarote da cidade Certo? Muito bem Então em 2019 Eu vou passar aqui para vocês os números Em 2019 compareceram 33 pessoas com deficiência visual E 13 acompanhantes Em 2020 Foram 16 pessoas com deficiência visual E 16 acompanhantes Vocês podem me perguntar Lívia Mais? Não podia ser mais pessoas? Sim, mas isso não é da nossa competência Embora a gente quisesse encher aquele camarote da cidade Com pessoas com deficiência visual Que certamente iam adorar Mas a gente tem essa restrição Por parte da secretaria Que faz então a distribuição E faz os convites para as pessoas com deficiência visual No Facebook em 2019 Nós tivemos um alcance de 8 mil pessoas E visualização 2 mil pessoas Esse ano Olhem como aumentou E muito Nós tivemos pelo Facebook Um alcance de 15 mil pessoas Olha que fantástico Com 4 mil visualizações Certo? Muito bem E aí nós tivemos também O pós-evento Além desses relatórios Feedbacks A elaboração do vídeo A questão da audiodescrição Das fotografias Que isso é muito importante também E O que mais no pós-evento? No pós-evento é isso Finalizar o trabalho E uma reunião também com a equipe Para ver o que pode ser melhorado Para o próximo ano Então, assim Esse ano Certamente nós tivemos ganhos Mas problemas sempre aparecem A Eliana perguntou isso Teve essa falha na transmissão do Facebook No segundo dia E aí choveram reclamações Foi 15 minutinhos só Mas para nós Representou muito A dificuldade Que nós temos De ter acesso Aos materiais Agora a gente percebeu Esse ano Um avanço Porque as pessoas As escolas Que foram contactadas Elas já perceberam Como foi o trabalho Nós mandamos o vídeo Do ano passado Então a gente já está abrindo Mais uma porta Para a acessibilidade Nesse tipo de evento Certo? Eu acho que agora A gente poderia responder As perguntas, né? Sim Vou então abrir a minha câmera aqui Para começar a mediação Mas antes de começar a mediação Lívia, muito obrigada Por compartilhar isso conosco Essa experiência tão incrível Do Carnaval de São Paulo Eu tive a oportunidade De assistir Essa tua fala Já no ENAC Do ano passado Aqui na URGS Então E foi o Carnaval de 2019 E também um evento grande Que aí foi A fala foi sobre Audio descrição Em grandes eventos Exato Em a festa do imigrante, né? E foi muito bacana Eu achei que seria Uma ótima pauta Para a gente encerrar O nosso seminário Com alto astral Com alto astral Com carnaval Porque a gente está precisando De fato Falar dessas coisas Boas e para cima Então eu acho que É ótimo encerrar O nosso festival Olha Falando em alto astral Eu tenho que também Fazer um elogio A toda a minha equipe Que é maravilhosa Então eles compartilham Desde essa fase de preparação Durante O depois É um alto astral Do começo ao fim Viu, Desirê? Não é porque elas estão aqui Me vendo e olhando Não, viu? A gente percebe pelo vídeo É um astral fabuloso Viu? Então a gente Num intervalo Entre uma escola e outra Ainda dava tempo Para dar uma sambadinha Hein, pessoal? Pois eu vi, hein? Que fôlego, hein, Lídia? Meu Deus Olha A gente deixava o sambódromo Tipo Oito horas da manhã Você acredita? Era das oito às oito Meu Deus E voltava depois No outro dia às oito de novo Antes das oito É, é Mas foram só dois dias, né? Depois Sim, sim O intervalo Entre o segundo dia Até o desfile das campeãs Foi uma semana Então deu para recompor, viu? E fora as comidinhas também Lá do sambódromo, né? Sempre bom, né? A mala de comida Eu sou suspeita Para falar das comidinhas Porque quem me conhece já E convive comigo Sabe que onde eu estou Tem sempre uma comidinha do lado Mas vamos lá Vamos em frente, então Aberto para perguntas E discussão pessoal Lívia está chegando Muitos parabéns O pessoal elogiando muito O trabalho De todos os lados Muito obrigada Então vou subir aqui Para as perguntas Já respondeste algumas delas, né? Então Deixa eu ver Onde que começamos aqui Pessoal parabenizando muito A professora Vera Lúcia Santiago Pergunta Lívia Se os sete audioscritores Ficaram do início ao fim Praticamente Praticamente as duplas ficaram Viu? Praticamente Então assim A gente formou duplas Que foram se Por exemplo Uma dupla Para fazer Pérola Negra Outra dupla Mas aí a gente Depois podia fazer dupla Com outra pessoa Tudo isso a gente Resolveu na nossa reunião Inicial Né? Porque com as duas A gente teve que refazer As duplas Né? E esse ano Minha gente Foi interessante Porque nós tivemos Frio no carnaval Porque em 2019 Foi incrível A cabine Era um calor tão intenso A cabine ficava Totalmente embaçada Esse ano A gente ficou Com jaqueta Era um gelo Uma coisa impressionante Então isso favorece Também o nosso trabalho Dentro da cabine Ficar mais confortável Né? Com certeza A Diele Comentando então Trabalho primoroso Como tudo Que a ver com palavras Faz Muito obrigada Aparecida Leite Querida Lívia Parabéns Pela palestra didática Parabéns Para toda a equipe Que sabe trabalhar Com seriedade E leveza Ao mesmo tempo Já sei onde passaram O carnaval de 2021 Olha Sem dúvida nenhuma As pessoas que compareceram Querida Cida Costaram muito Olha Nós tivemos um caso De um rapaz cego Que foi Que era baterista Da Acadêmicos Do Tatuapé E ele Quando Isso aconteceu No ano passado Ele se apresentou Num dia No dia seguinte Ele foi ao sambódromo Assistir ao desfile Das escolas E teve a maior surpresa Da vida dele Com o recurso De audiodescrição Que ele não conhecia Então foi assim Sensacional Esse ano Ele estava lá de novo Viu? Que maravilha E aí o público Vai voltando A gente tem uma grande emoção De fazer esse trabalho Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Eu imagino que sim É um trabalho que é Ele é desgastante A gente percebe Porque desde muito antes Se começa essa preparação Né Lídia O durante A adrenalina Está lá em cima Acredito que por isso Vocês nem sintam o cansaço E o pós Depois é que deve pesar Um bocadinho Exatamente Olha eu estou recebendo Aqui pelo 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 WhatsApp Para corrigir a minha informação O rapaz O Alessandro É do Acadêmicos Do Tucuruvi E não Do Tatuapé Já corrigido em tempo Pronto Então as perguntas Que estão chegando No nosso Facebook A primeira pergunta É do Felipe Mianes Os consultores Vocês tiveram presentes Com vocês Roteiristas Neste processo inicial De pesquisa Ou só na avenida No dia dos desfiles Eu acho que ele não pegou O começo da minha Da minha palestra Felipe Mianes Prazer em falar com você Viu? Sim O Laércio Santana Acompanhou Desde a primeira reunião Porque nós fizemos Uma reunião Em casa Depois nós já Abrimos um grupo No WhatsApp E tudo a gente Ia Compartilhando Com ele Inclusive Esses modelos Que foram Sendo criados De Como vamos Descrever Os carros alegóricos Porque Quanto mais A gente Sistematiza Essa Audio descrição Mais fácil Fica Para a pessoa Fazer essa Construção Da imagem Mental A gente Não pode Pulverizar As informações A gente Tem que ter Uma sequência E nisso Nesse processo O Laércio Foi acompanhando Desde o começo Desde o começo E depois A cada finalização De roteiro Também Ele já ia Revendo Tudo Sem dúvida Nenhuma Participação No período Preparatório No durante E no pós Aqui então Eu vou ler Dois comentários Lívia E aí passamos Para as próximas Rodadas A próxima rodada De perguntas E aí eu faço Uma rodada De três perguntas E tu respondes Pode ser? Sim Pode ser Pode ser Então a Célia Comenta aqui Eu já assisti Um espetáculo Acompanhada Com deficientes Visuais Da fundação A fundação Dorina Noil Com áudio Descrição Feita pela equipe Da Lívia Foi incrível Muito bom Excelente equipe Muito obrigado Obrigada Célia Leandro Pereira Aqui da Nossa Fel Eu acompanhei Pelo Facebook Foi emocionante Incrível Me senti Tão realizado Lembrei muito De quando enxergava Tamanho Detalhamento E informações Precisas Que legal É maravilhoso Poder ver Através Das palavras Muito bom Leandro Querido Muito obrigada Pelo seu depoimento Beijo Bem grande A Lara Então Pergunta Tem algum famoso Desfilando Aparece Na audiodescrição Claro 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 Muitos famosos Desfilando Sabrina Sato No No Gaviões da Fiel E Quais outros Me ajudem Agora Lembrar Muitos Muitos Muitas Pessoas Assim Aqueles Aqueles Componentes Das escolas Com os corpos Malhados Tanto homens Como mulheres E a gente Fazia questão De falar Tudo isso Também Né Com certeza Outra pergunta Que vem do nosso Facebook Aqui Kim Arroca Pergunta Quais os critérios Para selecionar O que há de descrever Diante de tantas imagens Isso Isso Quem que fez Essa pergunta Foi Kim Arroca Kim Isso Kim Olha só Por isso que a gente Foi construindo Esses modelos De Por exemplo Um carro alegórico Visualmente O que mais chama Atenção Naquele Naquela imensa Alegoria Então a gente Começa por esses Elementos De maior Destaque As cores Que mais Chamam Atenção Então a gente Faz Primeiro Uma 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 visão Geral Daquele carro Para depois Ir detalhando E detalhando Os Vários Elementos Que estão Presentes Nesse carro E sempre Lembrando De fazer A A ligação Desses elementos Todos Presentes Com a história Vocês viram Aquela No vídeo Por exemplo Aquela Gigantesca Estátua Escultura Do Ptolomeu Segurando Um raio Numa mão E na outra Jorrando água Então isso Remetendo A criação Do mundo Então tudo isso A gente vai Costurando Mas por isso A importância Da gente Construir Um modelo De Descrição De alegoria De fantasia De aula Quais são Essas primeiras Impressões Visuais Que nos Passam Esse conjunto Para depois Ir detalhando Lívia São tantas Perguntas Chegando De todos Os lados A gente Não vai Conseguir Dar conta De tudo Mas vamos Tentar Fazer Um último Bloco De três Perguntas Pode ser Então? Pode Pode ser Sim Eu estou Vendo aqui Olha Do Rodrigo Olha Não sei se você vai falar dele Desculpa Mas ele está perguntando Como era feita a transmissão Para os aparelhos Fone de ouvido Wi-Fi Não é rádio Ou tem um nome Específico Rodrigo Nós fizemos a transmissão Com os equipamentos De Tradução Simultânea Rádio Frequência Viu? Os fones E receptores Dentro da cabine Uma central Do intérprete E também A gente Ah Uma coisa importante Olha só Dentro da cabine A gente tinha um monitor De De televisão Por quê? Porque a gente Também Passava Algumas informações Sobre o que Estava sendo mostrado Na Rede Globo Então a gente Dava as duas informações Olha só Aquilo que estava passando Na nossa frente Na avenida E aquilo que estava passando Também na Rede Globo Para quê? Para que se alguma pessoa Com deficiência Também estivesse Acompanhando Pela televisão Tivesse essas informações Visuais Essa tua resposta Lívia Já vai ao encontro Da pergunta Da Beth Que chega pelo Facebook Que pergunta justamente isso Maravilhosa explanação Da professora Lívia Mota Gostaria de saber Gostaria de saber se houve A audiodescrição Na transmissão Das TVs E se era outra equipe Ou a AD Estava apenas No Face Ao vivo Digo porque Muitas câmeras Espalhadas E a sincronia Com que se está falando Deve ser uma grande Dificuldade Como se dá Essa separação Se houve? Não houve A audiodescrição Pela televisão Não houve Não houve Eu acho que seria Interessantíssimo Se pudesse ter A audiodescrição Pelo canal alternativo De áudio Na televisão Não é verdade? Agora A gente Teria que fazer Um combinado Porque na televisão Os comentaristas Também vão falando Muitas coisas Então o espaço Para a audiodescrição Ficaria um tanto Quanto restrito Porque muitas vezes Eles falam coisas interessantes Claro que falam Mas não tem Esse compromisso Com a transformação Das imagens Em palavras Certo? Porque muitos falam assim Nossa, esse carro É estupendo É estupendo Por causa de quê? O que faz Que esse carro Seja estupendo Fantástico Maravilhoso Quais elementos Estão presentes Para que isso Seja realmente Embasar O seu A sua afirmação Certo? Então a última Pergunta Lívia Sorteada Aqui A pergunta Da Mimi Aragon Que esteve conosco No nosso Seminário Mimi querida Um beijo Josefina manda um beijo Para ti O pessoal A Mimi pergunta Então O volume do equipamento Da conta Da massa sonora Na avenida Quando a bateria passa Olha Mimi Impressionante A gente viu Mas deu conta Perfeitamente Em 2019 Os fones Eram menores Com aquela Aquele O tampa ouvido Menor Então o que a gente fez? A gente levou Os nossos Fones Mais parrudos Que cobre Toda a orelha Então nós levamos Esses fones Para dar conta Porque aí Se não Tem horas que A gente Até no outro vídeo Eu vou deixar o endereço Do outro vídeo De 2019 Para vocês assistirem Está lá no YouTube Vocês vão ver Que várias pessoas Com deficiência Ficam apertando Então os fones Contra o ouvido Nesse ano A qualidade Foi excepcional Não deu conta Muito bem Muito bem Dessa grande Massa sonora Mimi Que praticamente Entra na veia Minha gente Eu imagino Porque nós Assistindo A esse fragmento Tão pequenininho Que é esse curta Nós já ficamos Arrepiados E estamos Empolgados Então imagina Estar na avenida A sensação De estar participando E vendo Pela primeira vez Como muitos Muitos usuários Viram pela primeira vez Com certeza É um trabalho Incrível E que deve sim Continuar E ser disseminado Sempre Então Lívia Querida Muito obrigada Por estares conosco Por encerrar O nosso seminário Com chave de ouro Nós ficamos Muito felizes Nós ficamos Muito felizes Com a tua participação Efetiva Ao longo de toda Semana Então Muito obrigada Mesmo Por compartilhares O teu trabalho Tão lindo Tão necessário Tão incrível Tão referência Para todos nós Aqui a gente Pode acompanhar Estamos com 65 usuários Na sala Mais de 100 pessoas No Facebook Ao vivo E são pessoas Que de fato Mostram o quanto Te admiram Quanto parabéns Apareceu aqui Então Muito obrigada É uma longa Ver com palavras Obrigada E a gente te agradece Imensamente A tua contribuição No nosso seminário Lívia Eu quero Deixar a última tela Com o meu e-mail E também O endereço Dos vídeos Aqui Convido vocês A entrarem No YouTube Da Ver com palavras A gente tem Além desse vídeo Do carnaval O carnaval De 2019 Vários vídeos Que a gente Tem feito Agora Nesse tempo Cinza De pandemia A gente tem Feito vídeos Curtos Para emocionar Para fazer Para divertir Para fazer Promover Reflexão Estão todos lá Então eu convido Vocês a participarem Tem vários Tem o Cine Ver com palavras Também Com vários Curtas Metragens Documentários Tá E aí Eu vou passar aqui Deixa eu ver Se eu vou acertar Aqui ó Carregar Não Qual que eu vou Peraí Uma apresentação Isso Deixa eu ver Aqui Eu vou pegar Ela aqui É essa daqui É só clicar Em enviar E ele vai Enviar Só que ele Não está aparecendo Enviar Já carregou O arquivo Já Então na parte Superior Aparece um Botãozinho Azul Enviar Arquivo Peraí Confirmar Peraí Não Ele não está Entrando Aqui ó Carregar Uma apresentação Apresentação Só que Ah Já vi Aqui Já vi Arraste aqui Para carregar Tá certo Tá certíssimo Peraí Também Professora Pode repassar Para nós Não Eu já sei Aqui Agora Agora vai Aqui ó Aqui Agora Enviar Isso aí Enviar E em seguida Já compartilha Aqui na tela Isso Aqui Tá bom Eu não sei Se eu vou ter Acesso A esses comentários Todos Aqui Do Facebook Porque aí Quem quiser me mandar As dúvidas Por e-mail Vai ser um prazer Viu Muito obrigada Desirê Muito obrigada A todo esse pessoal Maravilhoso Da acessibilidade E Que Estiveram Presentes Aí Durante a semana Inteira Interagindo Fazendo perguntas Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada a nós Lívia Então agora Peço por favor Vou chamar A professora Doutora Francisca Ferreira Miquelon Para se juntar A mim E a Mônica Aqui Para fazer o encerramento Do nosso evento Professora Lívia Muito obrigada Você quer que eu saia Daqui Por favor Professora Para a gente ficar Com a professora Francisca Miquelon Eu vou fechar O meu microfone Vamos aguardar Então a professora Francisca Para fazermos O encerramento Do evento Pessoal Já Agradeço Imensamente A todas as mensagens Recebidas Ao longo da semana Recebi muito carinho De todos Seja pelo Facebook Seja pelo WhatsApp Aqui no bate-papo Muito obrigada A todos Fico muito feliz De saber Que um evento Que a gente preparou Com tanto carinho Tenha sido o sucesso Que foi Então vamos aguardar A professora Francisca Deada Desculpa Oi professora Eu estava no telefone Pode por favor Ligar a tua webcam Para a gente fazer O encerramento Então Por favor Vamos Ah consegui Maravilha Que final De seminário Mas ainda não Terminou Ainda não Ainda seguimos Em frente Construindo um super documento Agora A seguir Professora A palavra é toda tua Então tá Eu vou agradecer Todas essas pessoas Que aceitaram o convite Da Desirê Para estar aqui conosco Agradecer Essa semana maravilhosa A todas as pessoas Que estão aqui listadas Dentro dessa sala E acho que Sairmos todos felizes Mais unidos Mais convictos De que É possível avançar sim É possível sempre Construir uma coisa melhor Desirê Muito obrigada A ti Sobretudo Os convites Todos partiram De ti Não só os convites Como a ideia A concepção A organização Então Essa pró-reitoria Como sempre Agradece O teu trabalho A tua presença Agradecer de novo As nossas intérpretes A Mônica Quem é que tá com a Mônica Hoje Eu A Larissa A Larissa A Larissa Muito obrigada Vocês são ótimas Maravilhosas Agradecer também Aquele povo legal Que trabalhou contigo O Roger O Matheus As meninas Foi um Olha gente Eu vou contar uma coisa Para vocês Eles são pouquinhos São pouquinhos E tá tudo dando certinho Apesar dos tropeços Dessa Do nosso servidor E de vez em quando Da ferramenta Mas dá para continuar a vida Eu acho que a gente Tá se dando bem Né Estamos conseguindo superar tudo E terminar Escutando a Lívia Mota Foi assim É realmente Para terminar A semana sorrindo Sorrindo e muito feliz Então Dedo Eu acho que passamos Para a parte seguinte Professora Francisca Muito obrigada Por todo o apoio De sempre Eu só vou então Fazer a leitura De um pequeno agradecimento Porque acho que Não teria como Encerrar o evento Sem algumas palavras Então eu peço licença Antes de começar A nossa assembleia Para falar Queridas e queridos Boa noite 27 horas 18 palestras Depois da abertura Do nosso seminário internacional De acessibilidade cultural Estamos aqui Prestes a construir E levantar juntos A bandeira da resistência Da acessibilidade cultural Para pessoas com deficiência No Brasil Quando propus Sediarmos um seminário De acessibilidade cultural Ainda no ano passado Como uma das metas Do plano de acessibilidade Da pró-reitoria de extensão E cultura A PREC O SPEL Me lembro de ter conversado Com a Patrícia Dornelis Para tentarmos trazer O ENAC para cá Ou para construir Um seminário De acessibilidade cultural Aqui da região sul Junto com a URGS E ao professor Eduardo Cardoso As ideias Ficaram stand-by E fomos pouco a pouco Maturando Com o início Do isolamento social A rotina de todos nós Foi alterada Nós já não podemos Mais abraçar Os nossos amigos Não podemos Nos encontrar Presencialmente Não podemos ir Aos eventos Que nós tínhamos Nos organizados Para ir Ainda nas primeiras Semanas Da suspensão Das atividades Acadêmicas Da UFPEL A equipe da PREC Brilhantemente Coordenada Pela nossa Profeição Nossa pró-reitora Professora Francisca Michelon Em algumas reuniões Criou um projeto Intitulado Tão Longe e Tão Perto O projeto Conta com várias ações Como salas de conversas Concurso de fotografias Poesias para ouvir Entre várias outras ações Todas online Nas palavras Da nossa pró-reitora É um lugar Para estar perto Enquanto é necessário Ficar longe Assim Com a responsabilidade De mediar Uma sala Chamada Desempenho Ocupacional Em tempos De isolamento Social Para debatermos Um pouco Sobre as várias Questões Que permeiam O cotidiano Campo de estudo Da terapia ocupacional Fui percebendo Ao longo das conferências O potencial Daqueles momentos De trocas As ricas discussões Mas principalmente O quanto é significativo Estarmos com os nossos pares Nesse momento Tão singular Que estamos vivendo Foi então Que eu chamei a Francisca E propus Que o nosso seminário Fosse online Pois assim Conseguiríamos ter palestrantes De todos os lados Do Brasil E de fora O que talvez Fosse muito difícil Para não dizer Quase que impossível Na atual situação Que nós estamos vivendo Prontamente Ela aceitou A proposta E começamos a dar Os devidos encaminhamentos Deda Pensa na programação Monta uma equipe Vamos construindo E assim Em conjunto Com a professora Silvana Bojanowski Coordenadora Da rede de museus Da UFPEL Que não pôde Estar presente Conosco Nessa semana Por motivos pessoais Nós fomos nos organizando Eu montei o rascunho Da programação Convidei as voluntárias Do meu projeto De extensão Para comporem A comissão organizadora E fomos em frente Escrevi o projeto Cadastrei no sistema E mais uma vez Estava lá A super equipe Da PEC A Ana A Rogério E a Kátia Me deram todo o suporte Que eu precisava Projeto aprovado Uma semana antes A gente precisava Começar a divulgar Aqui eu destaco O trabalho Do queridíssimo Colega Fernando Iganzi Nosso coordenador De arte e inclusão Da PEC Pelo pronto atendimento E dispensa Da sua bolsista Bárbara Para fazer a arte Do nosso seminário Arte pronta Nove horas da noite Da quarta-feira passada Eu divulgo então Nos grupos de acessibilidade Do WhatsApp Que eu faço parte E apenas no meu Facebook Pois nas redes sociais Da PEC E da rede de museus Nós só iríamos divulgar No dia seguinte Mas não deu tempo Tivemos um número expressivo De 503 inscrições Em menos de 24 horas Esse foi o primeiro susto Que o seminário me deu A plataforma da UFPEL Webconf Onde a gente realizou O nosso seminário Comporta apenas Um pouco mais de 100 pessoas E por isso Tínhamos inicialmente Previsto um limite De 100 vagas Com essa demanda Pedi socorro Para a equipe da PEC E prontamente Veio a solução Transmique ao vivo No Facebook Controla a presença Por um formulário E assim nós fizemos As minhas meninas Como eu gosto de chamar Amanda Botelho A Jéssica Veras E a Thalita Garcia Voluntárias do meu projeto De extensão Desde então Estão sendo impecáveis Há duas semanas Montando formulários Fazendo planilhas Enviando e respondendo Os e-mails Dando todo o suporte Na transmissão do Facebook Enfim Sendo a alma Do nosso seminário Mas a alma Deste seminário Só foi transmitida Graças ao nosso Bolsista da rede de museus O Roger Vilela Que além de transmitir 90% das nossas palestras Deu todo o suporte Para que eu E o professor Felipe Pudéssemos fazer As transmissões também Aproveito para deixar aqui O meu agradecimento Também ao professor Felipe Herman Que faz um trabalho Brilhante Como coordenador De extensão E desenvolvimento social Esteve conosco Por trás das câmeras Também ao longo Dessa semana Foi responsabilidade Do Roger Também divulgar Todas as palestras E acontecimentos Do nosso seminário Nas redes sociais Da rede de museus E falando Das redes sociais Eu cito também Aqui o suporte Do Matheus Mota Chefe do Núcleo de Ação E Difusão Cultural Que também foi Incansável E me atendeu Para além Do horário de trabalho Para que eu aprendesse A usar o site Que faz a transmissão No Facebook Não posso deixar De agradecer também A queridíssima E sempre disponível Professor Andréa Baquetini Chefe da sessão De mapeamento e inventário Pelas excelentes Mediações Feitas no seminário E pela constante Parceria e incentivo Ao meu trabalho Como vocês podem observar A equipe da PREC É pequena em tamanho Mas é enorme Em competência E falo isso Não como uma membro Colaboradora que sou Mas por vivenciar Dia após dia Nesses dois últimos anos O engajamento E compromisso De cada um deles Pequena em tamanho Também É a nossa sessão De tradutores E intérpretes De Libras Do Núcleo de Acessibilidade Inclusão Mas como vocês Bem puderam observar É um time De altíssimo nível Obrigada Josiane Emerson Maíra Crisiane Larissa Juliana Mônica E Nádia Por tornarem As nossas palestras Acessíveis Para a comunidade surda Agradeço também Aos nossos 22 palestrantes Por compartilharem Conosco Com brilhantismo As suas pesquisas Os seus trabalhos Mas principalmente Por compartilharem A paixão Com que tratam Os seus temas 27 horas 18 palestras Depois E ficou evidente Que não podemos Sair das palestras Com os novos amigos Que conhecemos No evento Ir para um bar Da esquina Conversar Nos distrair E criar novos Projetos e parcerias Mas eu acredito Que nós podemos Sim E devemos Buscar novas formas De reinventar Este seminário É a prova concreta E online De que estamos vivos Vivos em sonhos Vivos em luta Vivos em nos mantermos juntos Mesmo com quilômetros De distância E confusos horários distintos Para celebrarmos o sucesso De nós estarmos discutindo Acessibilidade cultural Para pessoas com deficiência Dentro de uma universidade Pública Gratuita E de qualidade Com a realização Com a realização de uma Pró-reitoria de extensão Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Como podemos ver Nessa minha fala Nós não fazemos Nada sozinhos São sempre as nossas Redes Que nos fazem Os nossos projetos Se tornarem possíveis Por fim Então Encerrando com essas palavras Extremamente emocionadas Eu chamo aqui A professora Jennifer Kuti Para que nós possamos Então Dar início A assembleia Agradeço Professora Francisca As meninas Intérpretes E dou por encerrada Então A nossa transmissão Via Facebook A assembleia Ocorrerá somente Aqui no web conf E já destaco Que nós não teremos A participação Das nossas intérpretes E peço Que se alguém Quiser se voluntariar Para fazer a tradução Da nossa assembleia Fica aqui O meu pedido Se puderem fazer Tá bem pessoal? Muito obrigada Uma boa noite a todos Professora Jennifer Muito boa noite Que bom te ter conosco Mais uma vez Boa noite Desirê Boa noite a todos Uma alegria Estar com vocês Maravilha Eu vi a Lívia Estou bem feliz Muito linda O teu fechamento Professora Francisca Também Nossa referência Grandes amigos Então A gente vai dar início A assembleia Eu vou explicar Como que vai funcionar Professora Jennifer Vai coordenar Professora A Jennifer Com todo carinho Construiu Para a gente poder Trabalhar nele juntos A partir de agora E assim Então ela vai fazer A leitura deste documento E a gente abre Para inscrições Para a gente ir Construindo juntos A nossa carta de Pelotas Só mais um instantinho Já estou carregando aqui Tá bem Tá bem Jennifer Tu consegue aproximar A imagem Tu coloca Em ajustar a tela E aí tu vai arrastando E vai abrindo Ah tá Peraí Continua pequeno Não é? Sim É só um pouquinho Eu ajustar ali Ah já Eu acho que já é melhor Foi Agora deu Tá Queres que eu comece lendo A proposta? Sim Por favor Professora Obrigada Obrigada Desirê Eu escrevi assim Uma minuta Para que nós possamos Trabalhar a partir desse texto Ou formular um novo texto Me disponho A organizar Então como título Foi proposto Carta de Pelotas Resistência e mobilização Pelas diferenças Em 29 de maio de 2020 Estiveram reunidos Pesquisadores e profissionais Da cultura Durante o fechamento Do seminário internacional De acessibilidade cultural Organizado pela Universidade Federal De Pelotas Só vou pegar mãozinha aqui Por meio virtual Realizaram-se 18 conferências Eu anotei em 27 horas De reflexões e debates Pertinentes ao tema do evento O qual se concretizou integralmente Por meio das plataformas digitais Em assembleia final O grupo de participantes e organizadores Redigiu a presente carta Com o objetivo central De firmar um compromisso ético De defesa E respeito às diferenças Que caracterizam o ser humano Em sua pluralidade Em tempos de autoritarismo O óbvio precisa ser evidenciado Considerando que Todas as nações Estão enfrentando a pandemia Do novo coronavírus O compromisso pelo reconhecimento E pela valorização da diversidade humana É premente Para garantia de acessos E de atendimento humanizado Considerando que A crise econômica e política Que afeta países Com sistemas neoliberais Determinados na implementação De estados mínimos Compromete A garantia de direitos sociais De modo econômico E potencializa as desigualdades Que se propagam a cada ano Perdão Em países em desenvolvimento Considerando que O Brasil passa por uma crise multidimensional A qual contempla A crise sanitária Da doença COVID-19 Que está matando De modo exponencial Brasileiros Nas últimas semanas E fazendo com que O país vigore Entre os primeiros No ranking de mortes diárias Cabe firmar um pacto De resistência A todas as nuances De uma necropolítica Ou seja Da gestão de mortes Diante deste panorama E de questões Que antecedem A crise sanitária Sendo assim Nós Docentes Pesquisadores Profissionais da cultura Estudantes De diversas áreas Comprometemos-nos Pactuar Pela defesa da vida Em sua diversidade Pela redução gradual Da desigualdade social No Brasil A qual necessita De políticas de Estado Dedicadas ao seu enfrentamento Comprometemos-nos ainda Em difundir esta carta Junto aos nossos pares E à comunidade Para que possamos Pessoas com deficiência Ou não Obter Adesões pela vida Sem ódio Pela paz Com respeito E com equidade No acesso a serviços A lugares A educação A saúde A cultura E a todos os produtos Da criatividade humana Sem barreiras E sem estigmatização Com segurança E com autonomia Com respeito E exercício permanente De empatia E alteridade Poderemos cumprir Com Só vou passar mais um O imperativo Categórico Do dever de memória Diante deste quadro De desmonte Da cultura E a educação No país Nosso compromisso Ético É pela manutenção Das atividades Educativas E culturais A todas as pessoas De modo Que toda Política contrária Ao acesso Universal Seja identificada E combatida Por meios Científicos Pelotas Eu não sei se mantemos Essa É o local 29 de maio De 2020 Essa é a proposta Bom Então agora Lida A nossa Proposta Pela professora Jennifer A gente abre Então Para que vocês Colaborem Com o documento Tá Então Quem quiser Fazer uma fala Oral Por favor Se inscreva Aqui no bate-papo E aí a gente vai Liberando o microfone Aos pouquinhos Tá bem Se não Não se sentirem A vontade Para fazer a fala Oral Podem fazer a fala Escrita Ok Então A primeira consideração É a da Ana Paula Que a professora Já anotou ali Francisca Tá inscrita Francisca Pode Pode abrir o microfone Tá bom Jennifer Uma saudação Bem carinhosa Para ti Que bom te ver aqui Texto lindo Correto Impactante Considerando Jennifer Penso eu Sabe que eu tenho Pensado um pouco No futuro Mais do que normalmente E eu tenho pensado Que desse presente Nós deixaremos Para o futuro Documentos Muitos documentos Quem sabe Jennifer Não sei se será Os outros Poderão julgar Não sei se será Exagerado Mas dar os dados De hoje Do novo epicentro Dessa doença Que está no Brasil Talvez colocar Alguns dados Para tornar Esse documento Inclusive Impactante Porque esses Dados podem ser Hoje Pequenos Em relação A daqui a uma semana E isso No futuro Fará uma diferença É a única A única Contribuição Que eu veria Num documento Que para mim Já parece pronto Parabéns Muito obrigada Também Posso contribuir Buscar os dados Não sei o que Vocês acham Fica aqui Podemos buscar Eu posso buscar também Já anotei aqui Ah que maravilha Gente Pessoal Mais alguém Gostaria de falar Dar uma contribuição Eu estava pensando Agora Jennifer Enquanto tu fazias A leitura Em como que a gente Vai fazer as assinaturas Desse documento Talvez Oi Talvez nominar As pessoas Instituição Cada pessoa Eu acho sim Então a gente pode fazer O seguinte Há um espaço aqui De notas compartilhadas Que fica acima Da palavra Da parte de usuários Eu vou pedir então Que as pessoas Coloquem o seu nome Completo E a instituição Para que nós Possamos então Marcar a assinatura No documento Obrigada Pessoal Se alguém tiver Dificuldade Para escrever Ali no Notas compartilhadas Podem mandar Pelo meu WhatsApp Que eu escrevo Aqui para vocês Não há problema Nenhum Mais alguma contribuição Pessoal Alguém quer falar Então eu vou passar novamente Denise Do lado esquerdo Da onde está o bate-papo Existe um espacinho Na parte superior Que diz Notas compartilhadas Clicas ali Em notas compartilhadas E ele abre um documento Que pode fazer a digitação Mas qualquer coisa Pode colocar o teu nome Completo aqui no chat Que eu insiro o teu nome Ali Sem problema nenhum Obrigada O que vocês acham de nas notas compartilhadas Onde todos estão assinando Aqueles que não estão referenciando uma instituição Colocarem a cidade e o estado Sim, por favor E se nós tivermos aqui pessoas com deficiência também Se quiserem colocar ali que são pessoas com deficiência Por favor também Destacarem esse dado para a gente Desiree, me perdoa Mas eu não fiz audiodescrição de quem sou eu De como estou Me desculpa Não sei se eu posso fazer agora Para as pessoas Pode, claro Fique à vontade Perdoem, cheguei assim Saída de leituras Eu sou uma pessoa branca Eu tenho cabelo castanho Os olhos castanhos Cabelo curto Uso um óculos bem grande De armação escura E uso uma blusa preta E estou com um fone branco Que também é microfone Obrigada Gente, é uma alegria Olhar essa lista De presentes É o Brasil reunido Nós estamos construindo um momento aqui Pode-se dizer histórico Em meio a uma pandemia Em meio a uma situação de isolamento social Estamos tão longe, tão perto Como diz a nossa plataforma Nosso projeto aqui da PEC Mas com pessoas de todos os lados do país Pessoas acompanhando além mar O nosso trabalho Então é um momento muito emocionante Para todos nós, acredito De construção dessa nossa carta de Pelotas Amanhã eu vou contar para o Eduardo Nosso querido Eduardo Cardoso Um colega que na URGS é um batalhador E ele que também, felizmente, me inseriu Nesse debate E ele está acompanhando de coração Com certeza Tudo é um grande parceiro nosso É um grande parceiro Eu vi a Pathy Comigo Professor Jefferson Enfim, amigos já de longa data Desenho, é um prazer Estou encantada Quero trabalhar contigo Eu já estou em sua diária Vamos em frente Vamos, com certeza Fazer muitas coisas juntas Acho que esse seminário Possibilitou a gente ampliar Os horizontes de perceber Que a gente consegue fazer Um seminário online Claro, a gente sabe Que tem várias limitações A gente teve vários problemas técnicos Ao longo da semana Mas, no geral, a gente teve Um saldo muito positivo Então, muitas coisas são possíveis A partir de agora, né? É o reinventar-se O melhor seminário Nesses 60 dias, com certeza Obrigada, querida Com certeza Vocês são imbatíveis E eu adoro Pelotas também, né? Sou uma porto-alegrense Com coração em Pelotas Maravilha Então, assim que estivermos liberados Volte para cá Venha para cá comer doces Com a gente Nem convida duas vezes Então, deixa eu acompanhar aqui O bate-papo Colegas, eu deixo também O meu e-mail Eu vou deixar anotado aqui No bate-papo E aí eu posso afinar Em caminho Agora já faço uma revisão Agora mesmo Com esses dados Eu vou buscar no computador Já deixo com a Desirê E aí finalizamos Então, deixo meu e-mail Caso tenha alguma sugestão Que pode surgir Às vezes tem uma ideia No meio da noite De manhã cedo No meio da madrugada A Pathy Pathy está aqui com a gente também Pathy, se quiser abrir o microfone Também fica à vontade Colocou aqui Gente, desculpa Mas eu estou rindo aqui Com muito prazer Nosso povo sempre acaba Fazendo um documento Importante iniciativa No ZENAC Saiu a conferência livre O abaixo assinado Para o setor audiovisual E assim sempre Continuamos amigos na luta É verdade, Pathy A Daniela trouxe outra contribuição Aqui, Jennifer Acredito ser importante Compartilhar Todos os Todos os pesquisadores Que estão realizando Trabalho de arte E acessibilidade Nas universidades atualmente Destacando a diversidade De representantes Que estavam presentes Ótimo Ótima contribuição Daniela Se tu queres ligar O teu microfone Para nós falarmos Um pouquinho sobre isso Pode ficar à vontade Para ligar teu microfone Para pensar Como que a gente Poderia otimizar Essa questão Como inserir Esses trabalhos A Patrícia Lourenço Sugerindo que a gente Envie para o e-mail A carta Vamos fazer sim Temos o e-mail De todos vocês Assim que a carta Estiver finalizada Enviaremos o documento Para o e-mail Dos participantes E palestrantes Do nosso seminário Eu posso fazer Só uma consideração A parte que é comentar Desirê A minha bolsista Que já está No finalzinho De curso Ela está reunindo Dados Sobre todos Os pesquisadores No país Que trabalham A acessibilidade De direitos humanos Então ela Ela vem pesquisando Pela produção Por vários caminhos Assim Onde está publicado Por Lattes também E esse artigo Ainda não está pronto Assim Já é um trabalho E ela vem trabalhando Bastante Está bem dedicada a isso Então a colega Colocou Eu acho que Para agora Assim como resultado Não teríamos uma informação Tão detalhada Mas talvez As principais instituições Que tenham participado Do evento Podem estar contempladas Na carta também Estarão pela assinatura De qualquer maneira Pathy Pode fazer a fala Rápida Não tem problema Nenhum É só abrir o microfone Estamos aqui Pode abrir sim Fica tranquila A Ana Paula Querida Um abraço Fala no melhor momento Em toda a minha quarentena Eu acho que Compartilhamos Dessa Dessa sensação A Mariana Coloca aqui Então Desirê Foi uma experiência Incrível E penso que Dora Avanti Mesmo em seminários Presenciais A presença de convidados Exterior Contribuirá Ao enriquecimento Das reflexões Claro que sim Concordo Desirê Desirê Desculpa Desirê É a Daniela Oi Daniela Boa noite Eu estava padecendo Para abrir o microfone Boa noite A minha sugestão É que Todos os presentes São muito importantes Mas Cada um Que está aqui Representando A universidade Ou no meu caso Eu faço doutor Na Unicamp Que se dê relevância Às universidades Então Estender o maior Número De Utilizadores Se vai Avaliação Mestrado Doutorado Professores Presentes E colocar Uma lista De instituições Também Então Nós temos Os nomes De todos os representantes E das instituições Entes Independente De ter Só eu Da Unicamp Ou 10 De outra universidade Eu acho Que o nome De cada um Somando As representações Das unidades É um peso Maior Ao documento Essa é a minha sugestão E parabéns Para vocês Obrigada Daniela Pela tua Contribuição Com certeza A gente coloca Sim Tendo aqui A lista Com o nome Das instituições A gente faz Esse levantamento Inclusive Também Na própria Programação A gente teve Ali Então Hoje de manhã A gente começa A programação Com a Ufba Também Então ao longo Da Programação Nós tivemos Gente de todo Lado De todas As instituições Patrícia Boa noite Minha linda Boa noite Eu queria aproveitar E mandar uma Boa noite Para a Jennifer Pedir um pouco De desculpa Pela ausência Mas assim Também É uma Grande quantidade De palestras E a gente Também Administrando Aqui um cotidiano Algumas Eu assisti Pelo Facebook Que era mais fácil Do que entrar Também na plataforma E legal Que o material Também fica registrado E a gente Pode se utilizar Muito E acessar novamente Etc Ver muitos alunos Muitos amigos Essa força toda Da potência Também Articuladora Da Deise Re Que movimenta Também Esses mundos Todos E Dizer que Bem Também Uma parte Dessa ausência Foi porque Fiquei me dedicando A esse momento De captação Ontem Anteontem Semana toda Que Quem trabalha Com Busca de recursos Sabe que vai documento Volta documento E a gente E a gente tem E a gente tem prazo E urgências Para tentar Então nessa semana Também eu estava Tentando salvar Os recursos Para a gente ter A gente tem a nossa Posinha de E que está Todo mundo Também tem Uma demanda Grande E tive Também uma Ideia Que talvez Seja interessante Da gente Socializar E para quem Não tem O e-mail Da secretaria Do curso E solicitar E solicitar Para as pessoas Que estão Com interesse Que façam Se manifestem Pela Pelo e-mail Da secretaria Porque isso pode ser Dados importantes Para a gente Buscar os recursos Para captação Então eu vou colocar O e-mail aqui Porque eu estou recebendo No meu e-mail Pessoal E isso pode ser também Dados importantes Para a gente conseguir Demonstrar Embora já está Mais do que provado Porque a gente inventou Aquela parceria Daquele curso 800 pessoas inscritas A Deizê Montou aqui Esse trabalho Do Calfpel Em dois dias 500 pessoas inscritas Há quatro anos atrás A gente fez a parceria Com a URGS No IAD Que a gente quase Se enlouqueceu A gente só não se matou Né, Jennifer Porque a gente se gosta muito Mas em dois dias 1.200 pessoas inscritas Então assim Que tem demanda A gente sabe Que tem demanda Né, então Para os órgãos Para os financiadores Né, para esse governo Que a gente O recurso é público E a gente tem que Buscar esses apoios Né, não interessa Porque o recurso é do Estado Né Então É importante esses dados Então queria Lamentar, né Pedir um pouco Desculpa aí Pela minha ausência Porque esse trabalho É um trabalho Da nossa rede Mas sempre assim, né Às vezes a gente Se joga mais na frente Carrega os outros Quem está podendo Aí a UFPEL Se joga na frente Carrega os outros E sempre foi assim Conosco, né Mas é importante O documento E vamos seguir em frente Né, gente Era só um pouco Essa ideia E também posso ajudar Depois de ele Para a gente Trocar essa bola E acho Que é possível Da gente Ter um ENAC Virtual No segundo semestre E uma diferença Olha só Do ENAC Do ENAC Tomara que dê certo E tomara que dê certo Então daqui a pouco A gente tem um trabalho Todos nós Para pensar E talvez nesse momento A Jennifer e a aluna dela Possam estar socializando Esses dados, né Para a gente desenvolver Esse trabalho Era isso, gente Eu vou continuar aqui Que ótima notícia Que nos traz do ENAC No segundo semestre Aqui A gente fez Na semana passada A semana dos museus Toda online Aqui na UFEL Também usamos a plataforma E tivemos Apresentação Apresentações de trabalho No turno da manhã Usando a plataforma E a parte da tarde Com as palestras E também Deu super certo Então fica aí A ideia Para que a gente possa Continuar Com as nossas Empreitadas online Obrigada, Pathy Maravilhosa Sempre Estão chegando Vários dados aqui Jennifer Eu já anotei Tudo que o Roger colocou Obrigada, Roger Já coloquei no doc Prontinho Para encaminhar Para desenhar Em segundos Maravilha, então Isso Já copiei aqui A Mariana coloca Que penso que juntamente É uma citação Mais datada Sobre isolamento E os tristes cenários De mortes Cabe talvez Uma palavra De empatia A todas as famílias Que perderam Seus entes Sim, eu anotei Também Ela tinha Comentado Acho que sim Ok Pessoal Mais alguém Quer abrir o áudio Para falar? Ah Mais alguém Mais alguma Contribuição A Silvia Gostaria de falar Silvia Pode abrir o microfone Silvia Fica à vontade Para abrires o microfone Na parte inferior Onde está a carta Tu clicas no botãozinho Ativar áudio Gente, boa noite Estão me ouvindo? Boa noite Silvia Desculpem Eu estava um pouco Aqui atarefada Nos princípios do jantar Aqui para minha filha Mas com Um olho no gato E o outro no queijo Então é o seguinte Como eu cheguei atrasada Uma coisa que eu estava Aqui pensando Muito fortemente É o seguinte A gente tem Libras Como Obrigatória Ou optativa Na maioria dos cursos Eu acho que a gente Tinha que batalhar Para nós termos Acessibilidade Em todos os cursos De todas as áreas Então se vocês pudessem Se é que não foi colocado Isso na carta Então eu sou arquiteta Eu trabalho com Expografia acessível Eu fiz uma pesquisa rápida Aqui E assim Nove cursos Que eu pesquisei Em São Paulo Três deles Tem a matéria Como obrigatória Eles existem Os outros cursos Não tem Ou são optativas Então eu acho Que isso é muito grave E como o nosso trabalho De acessibilidade Eu entendo como Transdisciplinar Eu acho que tem que entrar Na terapia ocupacional No design Enfim Todas as áreas Então se a gente pudesse Reforçar essa ideia Eu acho que todos Íamos ganhar muito Com certeza Tá bom? Obrigada Obrigada Pela semana maravilhosa Um beijão Silvia Eu também sou arquiteta Oba! Estamos aqui falando a mesma língua Ah, que bom Jennifer Eu já li texto seu Eu não sabia a sua formação Eu tenho um CDzinho Que o Eduardo Cardoso Né? Eu fiz o curso Eu fiz o curso Com a de comunicação acessível Aqui em São Paulo Eu dou o curso De expografia acessível E faço o curso também Então Prazer Jennifer Parabéns Obrigada Parabéns também Até mais Até mais Até Até Vai ser em libras É fundamental Na URGS E eu sei que a UFIPEL Também tem um A gente tem um setor Dedicado a isso A intérpretes A formação Existe um curso De letras libras Os nossos cursos ainda Pelo menos na museologia Onde eu atuo Ainda não temos alunos Com deficiência Mas se tivermos Alguns de nós Já estamos preparados Pelo menos na universidade Mas eu sei que É uma caminhada Mas acho que é importante Colocar libras Com certeza É uma língua oficial No país É A Silvia estava falando Do CD Do livro de vocês E eu fui ali Na minha estante Pegar o meu livro Para mostrar A situação que ele está Então eu vou mostrar Na Na webcam O livro Acessibilidade em ambientes culturais Relatos de experiência Que foi organizado Pelo Duda Eduardo Cardoso Pela Jennifer E o meu livro Está todo colocado Com postizinhos Marcado com postizinhos Verdes e azuis De muitas leituras Então É um livro essencial Para quem está pesquisando E trabalhando na área Ele está disponível no blog O primeiro Que não é esse Esse é o segundo E a gente está A gente já encaminhou o terceiro Com relatos de vários colegas Maravilha Pessoal Mais alguém Quer contribuir Todos assinaram O documento Para quem não conseguiu assinar Nas notas compartilhadas Não tem problema Pode assinar Aqui no bate-papo Depois a gente faz Essa transcrição Não tem problema nenhum O nome do livro É Acessibilidade em ambientes culturais Isso Tem um blog Com o mesmo Acessibilidadecultural.wordpress.com Então é gratuito É totalmente acessível Tem versão em áudio também Então se precisar Me inscrevam Eu encaminho Oi, Patrícia Não, só para aproveitar aqui Que a gente fez o projeto do ENAC Aqui junto com a Mariana Nossa ex-aluna da POS aqui da UF E com a Débora também da UERJ Isso foi um momento importante também Que isso que é legal Quando a nossa rede vai também se articulando Então acho que se tudo der certo A gente tem aí no próximo ENAC Novas instituições parceiras aí das universidades Que trabalharam com a gente Na elaboração do projeto Que era um financiamento pela FAPERG Que a gente estava disputando Mas também tudo parou com a COVID A gente também não saberia Se a gente seria contemplado Mas que essa rede Continua aí articulada Assim no Rio também Para a gente poder desenvolver Sempre que cada vez mais A gente vai catando mais instituições Universitárias Para fortalecer Esse debate E essa pauta Dentro da universidade Estou vendo a Verônica aqui também Que é nossa ex-aluna E trabalho fantástico Na gastronomia acessível A Verônica que inclusive fez uma sugestão De criarmos um grupo Dos participantes do evento Podemos fazer isso sim também Só teria que ver como viabilizar Verônica, tu podes criar o grupo E mandar o link aqui E a gente vai E a gente divulga o link por e-mail Pode ser? Pode fazer isso para a gente? Então tá Crias o grupo para nós Pegas o link Passas para mim E eu divulgo para todo mundo Pessoal, mais alguma contribuição Para a carta? A plataforma Eu achei que era o WhatsApp Que tu irias criar Não sei A plataforma Porque tem muita gente Que também não tem Facebook Que acompanhou O evento Apenas pela plataforma Da Webconf Então acho que Faria melhor pelo WhatsApp Mais alguma contribuição? Pessoal, todos assinaram? Então, Jennifer Quer se fazer um encerramento? Sim, era para eu coordenar E quem coordenou foi a Desirê Desculpa Não, ela é maravilhosa Eu sou lenta Não só Assim, agradecer A oportunidade Ela me convidou Imediatamente Eu aceitei E a proposta da carta É justamente isso Que a gente possa A partir daqui Divulgar Trazer os dados Como a Francisca bem colocou O Roger contribuiu imensamente Anotei todas as sugestões Vou deixar redondinho O texto em doc Para a Desirê E ela finaliza E depois Caso repassa todos Mas assim Muito obrigada Pelo que eu consegui ouvir Entre uma reunião e outra A gente também está com as atividades Aqui na universidade Foram extremamente ricas Experiências De luta De resistência Então acho que Essa categoria Esse conceito de resistência Marca bem esse evento E cumprimentos Assim Alma lavada Parabéns Desirê Pela tua energia Dorme o final de semana inteiro Estou bem preocupada Estou bem preocupada Bem mãe Eu digo Desirê vai descansar Ouve a mãe A tua mãe da URGS Coisa boa E conta comigo Eu fico preocupada Mas é incrível A energia E é um tema Que nos torna mais humanos Quando a gente começa a investigar Então só agradecer E fico à disposição Assim o tempo todo No meu meio Se tiver que adequar Enfim Seria Algum Nesses dias A gente consegue finalizar Muito obrigada Maravilha Muito obrigada A gente agradece imensamente Acho que a tua contribuição A tua ideia A proposição desse documento Fez todo sentido Por isso que eu achei Que seria fundamental Fazermos essa assembleia Ao final E fico muito feliz De estar ganhando Uma nova mãe Agora na URGS também Que eu tenho mães espalhadas Pelas universidades Aqui e fora Então fico mesmo Muito feliz Acho que essas parcerias Essas redes É que nos dão forças Para a gente seguir em frente Pessoal Então vamos finalizando aqui Agradeço imensamente Mais uma vez A cada um de vocês Que ainda estão conosco Está bem? Vai ser criado um grupo De WhatsApp Dos participantes do evento A Verônica vai fazer a criação Vai entrar em contato comigo Eu vou passar para vocês Por e-mail O link do grupo então Está bem? Desejo a todas e todos Um bom final de semana Descansem E aí E aí